O meu forno está deixando o bolo ressecado na parte de cima. Por quê? Qual é a melhor grade para assar o bolo? Veja bem. Se você estiver usando o grill no seu forno elétrico, talvez seja o momento aí de você testar. Coloque, como que eu falo? Ligue um pouquinho depois, quando estiver quase terminando aí de assar, tá? Se você estiver falando de um forno a gás, talvez seja necessário você fazer o quê? Descer a grade um pouquinho, tá? Porque é sinal que em cima está muito quente. Gente, os nossos fornos convencionais, eles não são preparados para a gente assar perfeitamente os bolos caseiros em duas grades. Pandeló, essas coisas até, né? Eu conheço confeiteiras que fazem isso. Por quê? Porque elas vão cobrir depois e elas gostam do resultado. Mas a gente que faz bolo caseiro, esse bolo caseiro tem que estar dourado por fora, no cone, em cima, embaixo, tudo certinho. E se a gente assar em duas grades, o calor não vai circular uniformemente e nisso a gente vai ter que fazer aquele rodízio. O que está em cima, bota para baixo, o que está embaixo, bota para cima. E nisso, o bolo vai ficar mais tempo no forno, o volume vai diminuir, você pode ter aí um resultado numa massa ressecada, entendeu? Então, por isso que eu aconselho vocês, estão em casa, forno convencional, assinam uma grade só.